Boa tarde a todos, quem tá falando aqui é o Hamilton, faço parte da equipe Trader Vamos dar início aí, tira dúvidas né, vou mostrar bastante dúvidas operacionais No que tange a uma corretora, que a gente fala corretora, mas abrange vários assuntos Como por exemplo, o sistema Home Broker, vou mostrar aqui o Home Broker Posso entrar em algumas ferramentas do Home Broker, por exemplo, Flexcam Mostro ordens de venda descoberta, vou mostrar o Stop, o Start E a gente vai navegando e vai mostrando cada ferramenta, como que manuseia ela A gente vai fazendo um passo a passo, vou tirando suas dúvidas, vocês vão mandando as dúvidas ali no Question também Vou deixar meu contato pra vocês, caso alguém tenha que sair Pra anotar aí qualquer dia, me ligar, mandar e-mail O site tá aqui, hrinvestimentos.com, pode colocar o .br também que vai Mas o e-mail é Hamilton, com H-I-N de navio, arroba hrinvestimentos.com, 0800, meu nome Eu sou agente autônomo de investimento, credenciado pela CVM Sou também formado em economia, pela Universidade Estadual de Londrina Bom, esse aqui é o nosso sistema, primeiramente eu vou mostrar aqui o site, caso vocês não conheçam ainda E a gente já vai pra explicação de ordens Stop Bom, esse aqui é o site da HR Investimentos, tá? Aqui que você consegue, tá numa versão nova, viu? Tá numa versão nova, tem que mudar esse banner aqui que já passou essa aula Enfim, aí aqui você consegue encontrar as informações relativas a nossa corretora parceira, corretora Rico Então a HR Investimentos, só pra vocês entenderem, tem a Equipe Trader, tem a HR Investimentos e tem a Rico A Equipe Trader, você vai encontrar os cursos, as análises, os DVDs, no caso o Osney Todo aquele atendimento que vocês tem na parte de curso e de análise, vocês tratam na Equipe Trader E aí entrou na HR Investimentos, é uma empresa responsável pela assessoria dos clientes da corretora Rico Então a HR Investimentos não é uma corretora, ela é uma empresa de agente autônomo, certo? Então ela dá toda a assessoria pros clientes da corretora Rico Quando vocês entram na corretora Rico, colocam lá na abertura de cadastro No como conheceu, coloca lá, conheci através da HR Investimentos Nós que damos a assessoria pra vocês Pra abrir uma conta é só clicar aqui no menu Abra Sua Conta Primeiro entra no site, tá? E aqui tem as informações Eu vou passar bem rapidão pra gente ir já na parte prática, né? Vocês que estão aí na sala, como hoje é o segundo módulo do curso Informação de Trader Intensivo Todos vocês já são clientes da corretora Rico Já são assessorados pela HR Investimentos Então é só clicar aqui no Abra Sua Conta, colocar o nome, e-mail, telefone, dar um Continuar E aí vai lá pro site da corretora Tá? E aí é só terminar o cadastro lá, não tem erro É bem tranquilo, mais fácil de fazer cadastro do que em banco Bem fácil de fazer a conta Mas claro, qualquer dúvida é só entrar em contato Na hora lá onde perguntar como conhecer a corretora, não esquecer de indicar a gente Tá bom? Tem aqui outras informações, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha Como ganhar o DVD de brinde também Pra quem é cliente tem o DVD de brinde Bom, vamos lá Vamos lá na questão do stop, né? O Osney tava dizendo que eu ia mostrar como que preenche o stop e o start Então vamos lá Vamos pegar o gráfico pra vocês entenderem Vamos pegar aqui um Vamos pegar a Vale 5 Vamos ver se a gente consegue Ah, um Deixa eu ver aqui Um patamar bacana, né? Vamos supor Ah, vamos lá A gente esteja olhando a Vale 5 31,66, certo? Então, ó Onde que eu tô olhando o valor da ação? Acompanha meu mouse aqui, ó Tô com o mouse aqui Vou aqui na frente Quando eu tiver com o mouse aqui, ele aparece lá Então a gente pega essa mínima aqui, ó 3,165 E qual que é o pensamento? A gente quer entrar na operação Vamos supor que a gente entrasse agora 3,168 Claro que agora não dá porque o mercado tá fechado Mas só pra vocês entenderem Então, 3,168 É meu start Minha compra, né? Minha compra no valor de 3,168 E eu quero estopar a operação Stop Loss Stop Loss quer dizer Stop de prejuízo Eu quero que stop abaixo de 3,165 Coloco lá 3,163 Uns 2 centavos abaixo E o stop gain É meu objetivo de lucro Vamos supor que a gente queira colocar aqui em cima Nessa... Ó, a gente até pode traçar uma consolidação aqui Entre 3,165 e 32,0 Certo? Então, o 32,0 Pra cima disso Meu stop gain É, pra baixo, desculpa 3,198 Por que que tem que ser abaixo? Porque a gente supõe que quando vai chegar nessa resistência O ativo vai cair, né? Se ele romper pra cima Pode ser que dê aquela porrada pra cima A gente não sabe se vai acontecer Então, o que a gente tem que pensar? Vamos comprar no suporte e vender na resistência, né? Vamos comprar 3,168 Vender perto da resistência Estopar se furar o suporte Pra quem é mais agressivo Pode até estopar a operação E entrar vendido ao mesmo tempo Tá? Mas se vocês ainda não tem conhecimento suficiente Tá começando agora Talvez não seja tão interessante Eu faço muito isso Eu entro num... Eu compro no suporte Se romper, eu vendo dobrado Eu já inverto minha mão Então, 3,163 é meu stop loss 3,198 é o stop gain E a minha compra agora 3,168 Então, como que a gente vai fazer isso no home broker? Se eu tiver operando... Ah, vocês pegaram na semana passada A explicação De diferença entre boleta normal E boleta day trade Acredito Tá? Eu vou fazer um breve resumo Boleta normal Que é essa daqui A azul e a verdinha Você usa a azul pra comprar com o seu financeiro E a boleta de venda Pra vender as ações que você tem na carteira Certo? Fazendo um resumo E a boleta day trade Você compra também Mas utilizando a alavancagem E vende Também pode usar a alavancagem na venda Mas aí você pode vender descoberto O que que seria? Você não tá comprado na ação E quer ganhar com a queda Você faz uma venda a descoberto Quer passar vendido? Faz o aluguel daí Tá? Daí já é outro assunto Mas só pra esclarecer aqui Então vamos usar a boleta ordem day trade Pra facilitar Essa operação Mas se vocês Como eu disse Se vocês estiverem operando com o seu financeiro Apenas Vocês podem usar a boleta normal Então vale 5 Vamos colocar aqui 1000 De exemplo 3168 A minha compra Coloca assinatura eletrônica Dão enviar Ordem enviada com sucesso Menu Acompanhe suas ordens Tá lá Vamos supor Que essa ordem de compra na Vale Tenha sido executada Como o mercado tá fechado Ela tá agendada pra segunda-feira Mas vamos supor Que minha posição Seja comprada em 1000 Vale 5 Aí vamos lá no stop O que que eu vou colocar? Vale 5 Quantidade 1000 Aí eu abro aqui Stop Essa normal é limitada É o preço que eu mandar Se eu mandar aqui no limitado Ele vai mandar naquele preço Que eu estipulei No limitado Agora o stop Ele só vai enviar Uma ordem de venda Quando o disparo For acionado Então Isso é importante vocês saberem Tem o preço de disparo E tem o preço de execução Preço loss né E tem o disparo gain E o preço de execução gain O que que é a diferença De disparo e execução Disparo Vocês tem que entender Que é como se fosse quando né Vamos supor Tá batendo ali Vamos pegar o gráfico aqui Vamos supor que a ação Tá chegando aqui No 3163 E... Opa Peraí que eu fiz aqui Troquei de gráfico Então vamos supor Que a ação esteja batendo Eu tô querendo pegar esse gráfico E jogar mais pra cima Se vocês souberem Ah é consegui aqui Pronto Beleza Então ó Abaixo do 3165 É meu stop loss O disparo Que é 3163 Quer dizer o seguinte Quando chegar no 3163 Uma ordem de venda Vai ser disparada Aí o preço loss Você tem que entender A quanto que vai ser Esse valor da ordem Ó novamente 3163 Será quando o preço de venda Quando a ordem de venda Será enviada Tá E a que preço ela vai ser enviada Aí que vai ser o preço loss Então aqui ó 3163 E o preço loss Aí eu sempre recomendo Vocês colocarem Pelo menos 10 centavos aqui Tá Sempre pelo menos 10 centavos de diferença André Eu já respondo sua pergunta Eu vi que você perguntou 4 vezes Mas já já Eu respondo sua pergunta Tá Pra eu poder concluir Aqui o pensamento do stop Então Pelo menos 10 centavos de diferença Por que? Vamos supor É Bateu segunda-feira 3163 Ela vai ser enviada Uma ordem de venda A 3153 Né Se eu colocar 10 centavos de diferença Então é importante Que você coloque 10 centavos Por que? Vai que o book de ofertas Da Vale Bem na hora Que bata 3163 Tá Bem na hora Que bater 3163 Aconteça isso daqui ó Olha o que vocês estão vendo No book de ofertas O mercado está fechado agora E dá essa falsa impressão Que tem Esse spread Tá vendo esse spread Entre preço de compra E preço de venda 31,50 Com 31,70 Isso aqui é 20 centavos De spread Entre compra e venda Vamos supor Bateu 31,60 O mercado Último preço negociado Da Vale Foi 31,60 Mas olha o comprador 31,50 Se vocês tivessem Uma ordem de disparo A 31,60 E o preço de execução A 31,60 Também Não tivesse deixado Essa folga De 10 centavos A sua ordem Seria enviada Num valor De 31,60 Só que o melhor Comprador É 31,50 O que vai acontecer? Vai pular Seu stop Vai ficar lá Uma ordem de venda 31,60 O melhor comprador É 31,50 Você não vai conseguir vender Vai O mercado vai ter que subir A ação da Vale Vai ter que subir Até 31,60 Para pegar Sua ordem de venda Lógico que você pode Pegar essa ordem De 31,60 Jogar para baixo Depois Mas é muito provável Que você não esteja Na hora No computador Para poder alterar Essa ordem Bom, em resumo Você tem que deixar Pelo menos 5,7 centavos Aqui Entendido Essa questão? Então vamos lá No stop gain Quando bater Na resistência Que a gente estipulou 32,00 Então eu coloco lá 31,98 Sempre coloca Uns 2, 3 centavos Abaixo Não coloca exatamente 32 Porque muita gente Já coloca Um valor um pouco abaixo Dessa Desse Desse ponto De resistência Né? A resistência Pode ser Vários topos Pode ser A própria média móvel Também serve de resistência E aqui 31,88 Também 10 centavos Abaixo 10 centavos Abaixo Então eu configurei Aqui minha ordem Dei trade Dar um zoom Aqui pra vocês Verem 3163 Com 3153 3198 Com 3188 Dei enviar Só que o preço De disparo Deve ser menor Ou igual Ah tá É porque O preço de disparo Tem que ser menor Que o preço de mercado No gráfico Vocês podem ver Que no gráfico Ele não está considerando Um aftermarket Se eu colocar Exibe aftermarket Vamos ver aqui Olha lá Olha o que aconteceu No aftermarket Não sei se vocês Pegaram Isso que eu falei Eu coloquei Pra exibir As cotações Do aftermarket Ele deu uma caidinha Né? Ele deu uma caidinha Aqui ó O que aconteceu No aftermarket De sexta-feira Ele furou O 31,60 Inclusive Fez uma barra Bem forte Aqui de queda No intradê É forte E aí O preço Fechamento Foi 31,60 Então o meu disparo Tem que ser abaixo Disso Vamos colocar aqui 31,58 31,58 Com 31,48 Aí ele vai aceitar Ordem enviada Com sucesso Vocês entenderam Essa questão Do aftermarket Tá aqui ó Do lado Tem um reloginho Aqui ó Exibe aftermarket Ou não Eu vou tirar Daí vai sumir Aqueles candles lá A gente desconsidera As análises Baseado no aftermarket Porque não é Negociação Dos grandes players Dos grandes fundos Então a gente Desconsidera Essas negociações Beleza Então o stop loss Tá esclarecido Eu vou pra Start de compra Bom Primeira pergunta aí O que vocês entenderam Sobre stop loss E stop gain Pra eu poder Explicar Do start de compra O start de compra A gente vai usar Pra entrar Comprado na ação Ou pra estopar Uma operação De venda Pra quem já é Mais entendido Pode usar o stop loss Pra entrar vendido Na ação também Então eu olho o gráfico Não tô comprado Eu olho o gráfico aqui Coloco um stop loss Abaixo desse suporte Quando ele furar Eu vou entrar vendido Não tô estopando Uma operação de compra Tô entrando vendido Bom O que é aftermarket Rodrigo É que como Eu não sei se você nem explicou Aftermarket é Das 6 horas Até as 7 e meia Deixa eu ver Se é esse horário mesmo Acho que até as 7 É a negociação Opa Deixa eu entrar Na certa bovespa Aqui Negociação Apenas de pessoas físicas Não pode mais de 200 mil Variação da ação É de 2% Os grandes investidores Já saem Já saíram do trabalho Não tem aquela negociação Fidedigna Tá Ó Entrei no site da bovespa Horários de negociação Pra eu conferir O horário que é negociado É aqui ó Aftermarket Negociação Das 6 À 7 e meia Tá Vou passar o link Pra vocês ali no chat Se vocês querem É... Puderem Na verdade Fussarem bem No site da bovespa Ele é meio chato Tá Na hora que você Você entra aqui Você vê um monte de menu Você cai pra trás E... Geralmente você não tem muita vontade De dar uma fuçada Mas se você quer viver da bolsa Quer ser um grande trader Tem que ler esse site aqui Muito bem Tá Ele tem muita informação Vocês vão encontrar muita coisa aqui Ó Vem aqui embaixo Vê os feriados O calendário Tributação Se alguém tiver interesse também Tem muita coisa boa Aqui no site da bovespa Só que ele é meio... É meio maçante Né? Muito escrita Muito menu Mas vale a pena aí Ficar umas duas Três horas Navegando nele Aqui tá os horários Do aftermarket Ó Pré-abertura Das 6 À 6 e 5 É... Início da negociação Das 6 e 5 À 7 e meia Beleza? Vamos ver o Carlos Quando puder responder Se quisermos que o stop Realmente Seja executado Não seria prudente Deixar um valor bem abaixo Para garantir a compra Na verdade a venda Assim como se faz A ferramenta De Super Day Trade Então o que o Carlos Sugeriu? De deixar um Um preço de execução Mais baixo Do que 10 centavos Pode ser também Pode ser Ó A pergunta dele Quando puder Se quiser O stop realmente Se executar Não seria poder deixar Um valor bem abaixo Para garantir a compra Mas na verdade Aqui ele falou errado É venda Assim como faz a Tua A ferramenta Super Day Trade A ferramenta De Super Day Trade Ela manda ordens De 2% abaixo Se você tiver vendido E 2% acima Se você quiser Entrar comprado Aí você pode Deixar o O disparo aqui Nada impede 31.58 Com 30.00 Pode deixar também É que eu falo Pelo menos 10 centavos Para nunca deixar O mesmo valor Nunca façam isso Porque se vocês Fizerem isso De 10 vezes Que vocês mandarem 2 vezes Vai dar problema Pode ser que 2 ou 1 vez Dá problema Mas nessa vez Que der problema Você vai perder Muito mais Então sempre Coloque pelo menos 10 centavos Ou coloca aí 1 real Depende da ação Se for no caso Aos de X 10 centavos Também já é Quase 7% Ela está 1,90 Vai dar uns 5 6% de variação 10 centavos Se for uma ação De 30 reais 1 real Vai dar Mais ou menos 3% 33,3% Então depende Do preço da ação Se ela valer Aqui 31.58 Colocar 1 real e 50 Também está Perfeito Só não vou colocar 1 centavo Acabou esse negócio De deixar 1 centavo Isso era muito falado Manda 1 centavo Que não tem erro Agora tem Vocês não podem Não sei se Osney Já falou isso Para vocês Isso era muito comum Falar Põe o preço de venda 1 centavo Se você colocar Hoje isso Pela mudança Do sistema Da Bovespa Para o Puma Trade Que é o novo Da Bovespa Que eu digo Mega Bolsa Antes o sistema Era Mega Bolsa Agora virou O Puma Trade System Tem um limite Lá de 50% De variação O valor da venda Que você Deixa eu ver Se eu acho Uma informação Aqui Que mudou O sistema Da Bolsa Então mudou Algumas regrinhas Uma delas É que não pode Ter uma ordem De venda Ou uma ordem De compra Além do limite Superior Ou inferior De 50% Então não pode Colocar 1 centavo Mais lá Eu não vou achar Aqui tão rápido Tem que achar Tem que procurar No Google Mas procurem Aí Depois Vocês se informaram Puma Trading System Que é o novo sistema Da Bovespa Substituiu Achei aqui Conheço O Puma Trade System Vou mandar o link Para vocês também É bem bacana Esse sistema Deu agilidade Corrigiu várias falhas Que tinha no Mega Bolsa Quem tiver mais interesse Em conhecer Tem bastante coisa Aqui Vídeos A migração Do Mega Bolsa Teve dias Que saiu do ar Foi uma pauleira Aqui tem bastante informação Beleza Stop Loss Então vamos lá O Start de compra Start de compra Vamos pegar o gráfico Aqui A gente quer comprar Acima de 32 32.05 Eu olhei aqui O gráfico da Vale Eu quero comprar Acima de 32.05 O que eu faço Vou lá no comprar Coloco o Vale 5 Quantidade Você que estipula Se tiver limitado Aqui vocês Apertem em Start E preço de disparo 32.07 Preço de compra 32.17 Ou 25 Ou 30 Põe pelo menos 10 centavos para cima 32.50 Dou assinatura eletrônica Aqui Aperto enviar Ordem enviada Com sucesso Então o que vai acontecer Quando furar 32.05 Bater 32.07 Eu vou mandar uma ordem De compra A 32.50 Mas não quer dizer Que vai ser executado A 32.50 Quando bater 32.07 Pode ser que o melhor Vendedor Já seja 32.07 E eu compre Exatamente A 32.07 Mas o que pode acontecer Também É de bater 32.07 Eu mandar uma ordem de compra A 32.50 Mas no momento O melhor vendedor Seja 32.10 32.12 Aí pode ser Que dê um Um gap Assim bem naquela hora Pode ser Difícil É difícil Porque a Vale A Petro Os minas Os bancos Todos eles Têm muita liquidez Vocês não vão ver Esse gap De compra Entre preço de compra E preço de venda Tem muita liquidez Então você consegue Então você consegue vender Ou comprar Com muita facilidade Mas se você Entrar numa ação De terceira linha Uma small cap Ou próprio mico Geralmente você vai Ter dificuldade Você vai ver Que a ação Não tem aquela liquidez Aí vai ter esses gap Zinhos Entre preço de compra E venda A ordem Day Trade Pode ser usada No Swing É Michelle Você pode Mas você tem que Entrar em contato Com a gente Tá aqui o contato Nosso Ó Deixa eu apagar aqui É Pedindo pra Bloquear o robô O que significa isso O robô É um sistema Da corretora Que zera Suas operações Vendidas Descobertas Ou alavancadas Tanto na compra Quanto na venda Ele zera você Ao preço de fechamento Do mercado Ao preço lá Que tá no leilão De fechamento Que é As 17h50 Se você der uma ordem Pela boleta Ordem Day Trade Então você vai ter que Pedir pra eu Bloquear esse robô Pra ele não zerar você Se você tiver Vendido descoberta Tá Você fez aqui A venda Entrou vendido Aí quer passar Vendido Um dia pro outro Tem que fazer o aluguel Tá O aluguel de ações É um mecanismo Que a gente consegue Fazer Com que você passe Vendido Explicando assim Bem rapidamente Tá Você paga uma taxa De aluguel Que vai de 2 a 10% Ao ano E pode passar vendido Daí tá Só que tem algumas regrinhas Você tem que alugar O ativo Comigo também Então pede pra bloquear O robô Até 17h00 No máximo Tá Daí O que vai acontecer A gente transforma Essa operação Vendida descoberta Num aluguel Você passa vendido O dia que você Quiser comprar Recomprar Essa ação Que você tá vendido Alugada Você compra No seu HB mesmo E aí você pede Pra eu liquidar Esse aluguel Esse aluguel Que você fez Pra deixar de garantir Nessa operação De venda Isso se você tiver Vendido descoberto Ok Agora se você tiver Comprado aqui Na ordem day trade Usando o seu financeiro Vamos supor Você tem 10 mil Na conta Deu uma ordem Ali na ordem Day trade Comprar Comprou 9 mil 9 mil E 500 É só pedir Pra eu bloquear O robô Que a gente transforma Essa operação Day trade Numa operação De swing Você vai passar Comprado Nessa ação Se você quiser Só usar Seu financeiro Nem precisa Usar a ordem Day trade Você pode usar Aqui A ordem De compra Limitada Tá Que aí Não tem Que se preocupar Nada disso De robô Não se preocupe Que você vai Poder passar Comprado Sem problemas Agora se você quiser Vender descoberto O único jeito É usando A boleta De venda Na ordem Day trade Essa boleta De ordem De venda Normal Você não consegue Fazer Uma venda Descoberta Apenas a venda Do ativo Que você está Comprado Certo Michele Só pode vender Descoberto Day trade Exatamente Só que aí Você quiser Passar vendido Como eu falei Faz o aluguel Dessa ação Na super boleta Na super boleta Usando a inversão Paga a corretagem Na boleta Na verdade É a boleta Super day trade Vamos abrir aqui Super day trade Paga a corretagem O que vai acontecer Cada ordem Que você mandar Deixa eu diminuir Aqui Que está bagunçando Eu dei uma maximizada Aqui para vocês Verem melhor Mas eu fico Sem campo visual Então tá Você colocou aqui Vale 5 Colocou lá Mil Comprar Aí vamos supor Você comprou Essa ação Aí qual que foi A pergunta Na boleta Super day trade Usando a inversão Esse botão inverter Paga a corretagem O que vai acontecer Vamos considerar Todas aquelas Outras ordens Que eu dei Atrás Vamos cancelar E vamos considerar Que eu esteja Comprado em Mil vale Pela aqui Boleta day trade Usei a super day trade Comprei a vale Aqui está agendado Mas considera Comprado Então meu status É mais Mil ações Da vale Meu status É comprado Em mil ações O inverter O que ele faz Ele zera Sua posição Comprada E ao mesmo tempo Ele transforma Você Vendido Como eu estou Comprado Ele vai Fazer Vai transformar Você em uma Posição vendida Na mesma Quantidade Na mesma Quantidade De ações Que você estava Comprado Então novamente Eu estou Comprado em mil Cliquei em inverter O que ele vai fazer Ele vai vender Duas mil ações O que ele vai fazer Ele vai vender As mil Que eu estava Comprado E vai fazer Eu me tornar Uma posição vendida Em mil Então se eu Clicar aqui Inverter Agora ele não vai Conseguir Porque eu não tenho Posição inverter Vai dar um erro Não há posição inverter Mas se eu tivesse Executado a ordem Ele ia vender Duas mil ações E aí eu ia ficar Vendido em mil Por que? Zerou As mil Que eu estava Comprado E entrou vendido em mil Ao mesmo tempo E aí você perguntou Paga corretagem Quanto que paga? Você vai pagar Apenas uma corretagem Você não vai pagar Duas Você vai pagar Apenas uma Porque a ordem Ela foi dobrada Você estava Comprada em mil Enviou uma ordem Dobrada de duas mil Vendeu duas mil Então foi apenas Uma ordem Não foram duas ordens Entendeu? Então se você tiver Vendido descoberto E colocar Inverter O que ele vai fazer? Vai comprar duas mil ações Ele vai inverter Sua posição Se você estava vendido Ele vai Fazer você ficar comprado E o zerar Ele vai zerar Se você está Comprado em mil Ele vende mil Se você está vendido Em dez mil Ele vai E compra dez mil Ele sempre faz Você ficar Em uma posição líquida Zerar Posição líquida É Zerada São tudo termos Que a gente usa Para dizer Você não está nem Comprado Nem vendido Está aguardando Alguma Operação Como muda os stops Na boleta Condicionada Então vamos abrir aqui Essa boleta Menu Ordem Ordem Condicional Então vamos fechar Essa boleta Normal aqui Para facilitar Para vocês Vou fechar A boleta Normal Fechar Day Trade Fechar Aqui a outra Day Trade Vamos fechar Aqui um book De ofertas Também Tirar um pouco De ação Aqui Dar uma limpada Aqui no HB Então volta A boleta Condicional Essa boleta Condicional Para que serve Ela Ao invés de você Ter que esperar Por exemplo Você quer comprar Uma ação Depois quer colocar Stop Loss Stop Gain Você tem que esperar Comprar Para depois Colocar os stops Para o sistema Reconhecer Que você está Comprado Já na boleta Condicional Ela está Atrelado Uma ordem De stop Desde que você Compre Essa ação Então você não Precisa esperar Comprar Para depois Colocar as ordens No mesmo instante Você já coloca A ordem de compra E já coloca Os stops Então vamos pegar Aqui o gráfico Comprar vale 5 A mesma operação 31 Vale 5 Vou colocar aqui 500 Preço de compra 31 E 65 31,65 Certo 31,65 Stop Loss 31,58 Com preço de venda 31,48 Ou 40 Sempre 10 centavos Abaixo E o stop gain 31,98 Preço de venda 31,88 Então o que ele fez Na mesma boleta De compra Aqui ele já colocou Os stops Para facilitar Você não precisou Esperar Comprar Para depois Colocar os stops Dão enviar Coloca aqui Assinatura eletrônica Ordem enviada Com sucesso E ele perguntou Como que eu faço Para mudar Meus stops Bem tranquilo Vou cancelar Aqui Essa aqui De compra Que não é Na verdade Do stop Condicional Da ordem condicional Então está aqui Está aberto Uma ordem De stop E uma ordem De compra Para eu alterar Para eu alterar Estatua da ordem Não permite alteração Ele não deixa Agora Só deixa cancelar Também Porque ele está Atrelado Aquele outro stop Ele não vai deixar Então o que eu tenho Que fazer Vou ter que cancelar E mandar um novo Aí eu altero Eu altero o stop Como não foi executado Não tem problema nenhum Não paguei Nada por isso Posso dar quantas horas Eu quiser Sem deixar executar Que eu também Não vou ser cobrado Então nesse caso Da boleto condicional Você tem que Cancelar E mandar um novo Mesma simulação Roger Poderia fazer A mesma simulação Na ponta Vendedor Start Stop Tá Já vou simular Também O que ele perguntou A boleto condicional É alavancada Não Luiz Tem essa Desvantagem Essa aqui É só utilizando Seu financeiro Você tem 10 mil É o 10 mil Que você pode usar Não é que nem A ordem day trade Que você pode Operar alavancado Certo Essa aqui É só utilizando Seu financeiro É como se fosse Essas boletas Aqui normais De compra e venda Mas de uma forma Mais prática Onde você consegue Apenas uma Fazer isso daí Se fosse essas duas Aqui É a boleta normal O Rogério Perguntou Pra fazer Os stop loss Stop gain Numa operação De venda Então eu entrei aqui Super day trade Ordem day trade Coloquei vender Vale 5 Quantidade Mil Vendi A 31.68 Agora Tá Vem aqui O mercado Tá rolando Vendi Como é que eu stop Essa operação Start de compra Então vamos lá Vale 5 Quantidade Mil Vou abrir Aqui um start Meu start É meu stop Porque eu tô vendido Se subir eu perco Não quero que ela suba Eu quero que ela derreta Pra que eu compre mais barato Porém eu não posso Ser imprudente E não deixar nenhum stop Porque uma ação pode subir Até infinitamente Ainda mais se você estiver Operando opções Que aí sobe tudo E na dobra de valor Então sempre tem que colocar stop Então a gente pega aqui Na verdade a gente não ia vender Porque tá perto do suporte Mas vamos supor Que a gente tenha vendido E como meu stop Seria acima dessa resistência Ou a gente pode fazer Uma operação mais Com menos Stop menos longo A gente pega em cima Desse candle Deixa eu pegar aqui O valor Esse candle de baixo Aqui 31.82 Se a gente olhar No intraday De um minuto Aqui eu tô no intraday De um minuto Aqui ó Eu quero pôr um stop Acima do 31.81 Vamos pôr 31.82 Entrei vendido Stop 31.82 Na verdade é um start de compra E o preço de compra 31.92 Certo? 10 centavos aqui De diferença também Então eu dou enviar Tá lá Né? Meu start Que é meu stop De prejuízo 31.82 Tá? Beleza, né? Esse vai ser O meu stop loss De uma operação de venda E meu stop gain O que que vai ser Uma ordem de compra Limitada Vale 5 mil Preço Lá embaixo 31 Vamos supor que a gente Queira comprar lá embaixo Vamos dar uma olhada No gráfico Que agora aqui Ficou de um minuto Dá uma Uma estragada Aqui 5 minutos Vou pegar aqui Esse 31.48 Do fundo anterior Coloca lá 31.55 Limitada Esse aqui vai ser Meu objetivo de ganho Olha lá A ordem enviada Com sucesso Então aqui tem Eu tô vendido Vamos supor que essa Venda na Vale Tenha sido executada E o que interessa aqui São duas ordens Uma start E uma compra limitada Como você tá enviando Duas ordens distintas Uma não tá atrelada A outra Porque quando você coloca Um stop gain Stop loss Uma tá atrelada A outra Quer dizer Se uma for Cancelada Ou executada A outra também É cancelada Entendeu Se você tá comprado Coloca um stop loss E um stop gain Se uma das duas For executada A outra é cancelada Agora nesse caso É ordem distinta Então o que Quer dizer Se você vendeu Aí vamos supor Subiu Pegou seu start Você tem que cancelar A ordem de compra Lá de baixo Espera só um pouquinho Vai lá Minha esposa Estava falando Aqui no celular Então você tem que cancelar A ordem de compra limitada Por que? Pode ser que o mercado Só um pouquinho Perdão pessoal Voltei Então o que que acontece Você É Você tava vendido Pegou seu start E se pegar o start Ele não vai cancelar Sua ordem de compra limitada Então você tem que ir lá No HB Cancelar a ordem de compra limitada Porque você pode Colocar É Comprar Nas duas boletas Certo? E você vai ficar Comprado Daí lá embaixo Entendeu? Quem que perguntou Pra mim? O Rogério Né? Você entendeu Essa questão? Tem que cancelar Porque senão vai pegar As duas ordens Paga algum valor Para utilizar a boleta condicional Não paga Rubens Paga apenas Na corretagem Todas as ferramentas Não paga nada Por ela Qualquer tipo de ordem Diferente Não paga nada O único tipo de ordem Mais Mais cara Né? Que você Vai ter que pagar É Se você for exercer Uma opção Você está comprado Uma opção Da Vale E32 Por exemplo Comprou aqui A opção Vale E31 Está comprado nela O strike dela 3024 Tá? O que que quer dizer? Ela dá o direito De você exercer A 3024 A Vale está 31,60 Se você está comprado Nessa opção Chegou no dia do vencimento Quanto que é o vencimento? Terceira e segunda-feira De cada mês Venceu Aí você tem que exercer Essa opção Se você não vendeu Anteriormente Certo? Não liquidou Essa operação Aí você vai e exerce Você exerce O direito de comprar Vale a 3024 Nessa operação De exercício Você tem que pagar Corretagem variável Que é aquela Corretagem cara 0,5% Mais 25,21 Tem que pagar É Não tem como fazer Corretagem de HB Tá? Essa é a única operação Tem outra operação Que é a operação A termo também Que você faz Uma alavancagem No caso Para swing trade Também Taxa de corretagem Bovespa Ou taxa de corretagem Variável Mas se você Só opera Feijão com arroz Só opera Comprado Ou vendido Essas operações Você Sempre vai ser cobrado Independente Da boleta Que você usar Se for boleta Day trade Ou for boleta Normal Ou for condicional Ou se for super day trade Sempre vai pagar Corretagem normal Se o dinheiro Ficar parado Na corretora Sem investir Em nada Cobrado alguma taxa Como num banco Não tem Essa cobrança Fabiano Não tem É diferente de banco Se você tiver Uma conta em banco Mesmo que seja Estudante Conta básica Você vai pagar Lá 4, 5 reais Por mês No caso Da corretora Não tem Essa cobrança Somente Quando você Executar Uma ordem Ou se você Estiver Utilizando Serviço De custódia Que é Você está Comprado Nas ações E aí Você ficou Sem movimentar Essas ações Por um mês Não essas ações Que você está Comprado Qualquer ação Não deu Nenhuma ordem E está Com as suas ações Paradas Lá por Alguns meses Aí você Vai ser cobrado Em 9,80 Se você Fizer Duas Operações No mês Tendo As ações Essa condição É quando Você tem As ações Se você Fizer Duas Operações Você não Paga A taxa De custódia Duas Operações No mês Mas se você Como eu falei Tiver Tiver só Dinheiro Fizer Só day trade Daí você Nunca vai ser Cobrado Taxa de custódia Não é taxa Para ter a conta Aberta Existe diferença Taxa para ter a conta Aberta Zero Taxa de custódia 9,80 Por mês Isenta Se fizer Duas Operações A boleta Condicionada Não é alavancada Não esquece De falar Sobre os ETFs BOVA11 Vou falar aqui O ETF O que é É um conjunto De De ações Então você pega O índice Bovespa Deixa eu ver Aqui um Guia Você pega O Ibovespa Você não tem como Negociar Ibovespa Ele é um índice Que mede As principais Ações Mas foi criado Um índice Uma ação Como se fosse O Ibovespa Tá Explicando bem Rapidamente Como se fosse O Ibovespa Ele é um conjunto De ações É A variação O Ibovespa É conjunto De ações A variação dele Vai ser determinada Por esse conjunto De ações Uma vai subir Outra vai cair Uma tem um peso Maior que a outra Tem tudo Uma série De cálculo Se você tiver interesse Entra aqui No site da Bovespa Deixa eu ver Se eu consigo achar O índice Ibovespa Cálculo Tem que dar Uma fuçada Melhor aqui Mas tem Da toda Metodologia Quais ações Tem mais Participação Quais tem Menos Deixa eu ver Bom Enfim Daí o ETF Ele veio Para facilitar Quem quer investir Nesse índice Ibovespa Você compra Daí no caso Esse Bova11 Está aqui Bova11 53,10 Você paga Por ação 53,10 E ele vai Acompanhar A variação De Ibovespa Olha aqui Ibovespa Caiu 1,29 O Bova11 Caiu 1,39 Se você Acompanhar No gráfico Vou colocar Aqui rapidão O Bova11 Do lado Do Ibovespa Vocês verem Como a variação De uma É bem Similar a outra Porque eles Vão refletir O mesmo movimento Vou incluir No mosaico Vou colocar Só os dois Aqui Vou pôr aqui Ibovespa Aí eu jogo Lá no mosaico Do meu lado Esquerdo Ibovespa Vou tirar Aqui esse indicador Do lado direito Bova11 Então reparem Aqui ó Vou pegar Uma referência Aqui ó Vou pegar Uma referência Desse ano Ó De janeiro Aqui mais pra trás Aqui ó Pronto Janeiro Ó Movimento Bem parecido Né Vou pegar O gráfico Semanal Também Vai estar Bem parecido Ó Fez aquele fundo Fez um topo Aqui Caiu ó O Ibovespa E o Bova11 Então é praticamente Igual Tem uma lista De ETF Que você pode negociar Porém O mais comum É o Bova11 Todo mundo Negocia Porque tem mais Liquidez E todo E tem mais liquidez Porque todo mundo Negocia Né Acaba Virando Um ciclo Passar aqui ó As listas Ó Isso aqui é do Bova11 Ó Financiamento Setor financeiro Petróleo Passar ali no chat Também pra vocês Ó Aqui tá ó Os fundos De índice Né Que é o ETF Possíveis de serem negociados Só que a liquidez Ó Olha isso aqui Só o Bova11 Que tem liquidez 5.328 O resto É Michuruca Movimento Não tem nem como Fazer Trade Esquece Tá Isso aqui é mais Pra quem Mais conservador Quer Comprar Largar Agora Day Trade Esquece Que não tem Nem cabimento Fazer Talvez no Bova11 Até dá Dê pra fazer Um pouco De day trade Swing trade Um pouquinho Talvez Day trade Acho que não Dê Não Não dá Vamos ver aqui O gráfico Até dá Né Até dá Tem um Tem os gráficos Tem os Os candles Com uma Certa Formação Mas é um ativo Que eu Nem tenho interesse De operar Day Trade Talvez no Swing Trade Daí tudo bem Certo Moacir Soares Que perguntou O que Que significa Entrar vendido João Pereira Entrar vendido Numa ação Entrar vendido É Assim Você está Comprado Quando você Compre uma ação Você compra Dez reais Você quer Que ela suba Tá Ó Você comprou Dez reais Vou colocar aqui Comprou Dez reais Se ela For Para quinze Quanto Que é a diferença Cinco reais Esse é o lucro Você lucrou Cinco reais Então você comprou Dez Vendeu A quinze Ganhou Cinco Diferenças Se você está Comprado Em mil Ações Você ganhou Cinco mil Reais Agora Operação De venda Você Primeiro Entra vendido Então vamos Supor Que ela Esteja Quinze reais E você Venda Ela Primeiro E ela Caia Para dez Seu lucro É a mesma Coisa Cinco reais A questão É que você Entrou vendido Primeiro Você não Entrou Comprado Primeiro Você foi E vendeu Essa ação Na Bovespa A gente Tem esse Mecanismo De vender Uma coisa Sem ter Ela Se for Day Trade A gente Chama de Venda Descoberta Que aí Você vendeu Comprou No mesmo Dia Tranquilo Teve Todo ciclo De liquidação Não teve Que dar Garantia Não teve Que emprestar De algum De alguma Outra Pessoa Quando a gente Vende Quer passar Vendido De um dia Para o outro Aí tem Que dar Garantia Por que Tem que Dar garantia Que é uma Média De vinte Por cento Porque Uma ação Quando Sobe Ela sobe Infinitamente E quando Cai Ela cai Até zero Quando você Está comprado Numa ação Caiu até zero Você perdeu Tudo Agora se você Está comprado A dez Reais E ela Sobe até Vinte Quem já Entende Venda Descoberta Sabe Que você Perdeu Tudo Você vendeu A dez Comprou Depois a vinte Subiu Até vinte Você já Perdeu Tudo E se ela Subir Para trinta Para quarenta Cinquenta Você vai Perder E vai Ficar Devendo Por isso Que é uma Operação Que não É para Iniciante Já é Para quem Tem um Certo Conhecimento Tem que Deixar Essa Garantia De 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 Uma Média De Vinte A Cinquenta Por cento Tá De Garantia Que você Tem que Deixar Se você Tem Dez Mil Você quer Vender Quer dizer Vamos supor Você quer Vender Dez mil Reais Você vai Ter que Ter na Conta Doze Mil Por exemplo Se for De vinte Por cento A garantia Então Vou Passar O link Para você Também João Pereira Claro Expliquei Rapidinho Aqui Se você Quiser Bem Saber Bem Como Que opera Vendido Tudo Já Recomendo Você Entrar Fazer Um Investimento Num DVD A gente Tem Aqui Que é Como Ganhar Com Mercado Em Queda Estratégias Operacionais Como Ganhar Com Mercado Em Queda Eu Fui Bem Rapidão Aqui Para A gente Avançar E Vou Mandar O Link Também Caso Você Tenha Interesse Taxa De Custódia Nove O O De Ativos Total De Ativos Na Sua Conta Marco Se Eu Quiser Fazer Swing Ou Position Deixar Operação De Compra Condicional Para O Dia Seguinte Os Stop Setados Pois Não Estarei Na Frente Do Homebroker Como Devo Fazer A Ordem Condicional Tem Como Colocar Valor De Disparo De Compra Não Se Não Como Eu Faço Não Tem Como Carlos Não Tem Ordem Condicional Não Tem Como Ser Um Start De Compra Isso Aqui É Um Ela Tem Várias Vantagens Mas Ela Tem Uma Desvantagem Que É O Fato De Vamos Supor Você Quer Comprar Você Olha No No Gráfico Quer Comprar Quando Furar Aqui 53 E 40 Você Quer Comprar Só Lá Você Não Quer Comprar Agora Comprar Quando Furar Lá O que Seria Seria Um Start De Comprar Na Ordem Condicional Você Não Tem Como Fazer Isso Se Eu Colocar Aqui Bova 11 Quantidade 200 Aí Olha Aqui No Gráfico O Gráfico 53 E 40 Se Eu Colocar Uma Ordem De Compra 53 40 Ele Vai Falar O que Um Dos Campos Deve Ser Preenchido Ah Tá Deixa Eu Pôr Stop Loss Aqui 52 90 52 E 80 Pede Para Preencher Um Dos Campos Mas Ao Mesmo Tempo Pera Aí Agora Está Dando Será Que Mudou Isso Aqui Ordem De Compra Ah Tá Ó Repare O Seguinte Carlos Deixa Eu Cancelar A Ordem Vale Aqui Isso Aqui Vai Gerar Um Problema Para Mim Se Eu Fizer Isso Por que Que Vai Gerar Um Problema Essa Ordem De Compra Não É Um Start É Uma Limitada Só Um Pouquinho Então Essa Ordem De Compra 53 40 Ela Não É Uma Ordem De Compra Start Ela Não Vai Ser Executada Só Quando Chegar Lá Ela Vai Ser Executada O Melhor Preço De Venda Do Momento Que No Caso Aqui É 53 53 10 54 32 Mas Pode Desconsiderar Que Esse Spread De 1 22 Não Acontece Na Realidade Quando Abrir O Mercado Isso Aqui Você Já Vai Ver 2 3 Centavos Ali De Spread Tá Mas Vamos Supor Que Aqui Seja 53 10 Com 53 15 Tá Desconsidera O 54 32 Considera Como 53 15 Como Essa Ordem De Compra Foi 53 40 Ela É Uma Compra Limitada Ela Vai Comprar O Melhor Preço De Venda Do Momento Que Seria 53 15 Então Não Vai Ser Executada No 53 40 Não Vai Ser Executada Quando Chegar Lá Já Vai Ser Executada No 53 15 Que Vai Ser O Melhor Preço De Venda Do Momento Então Não Tem Como Colocar Um Start Eu Já Sugeri Para Corretor Alterar Isso Daí Vamos Ver Se Logo Em Breve Eles Colocam No Ar O Site Já Foi Alterado Né Você Deve Ter Verificado O Site Entrou No Ar Uma Nova Versão Hoje Estou Aqui No Site Da Rico Já Mudou Né Vocês Podem Entrar Hoje Que Vocês Vão Ver Que Deu Uma Boa Mudança Estou Achando Bem Bacano Layout Aqui Pouco Poluído Aqui Muita Informação Aqui Ali Mas Parece Que Está Bem Organizado Está Bem Organizado Aqui Vantagens Já Deu Uma Ficou Mais Moderno Né Então Pode Ser Que Em Breve Coloque Essa Essa Alteração Aí Nesse Campo Uma Ordem Start Condicional E Aí Os Stops É Só Mexer Lá Na Perguntou Como É Que Põe Stop Só Colocar Aqui Validade Se quiser Colocar Até Cancelar Isso Aqui É Tranquilo Juliano Eu Já Expliquei Como Que Coloca O Stop Uma Operação De Venda Com Stop Lose Gain Não Sei Se Você Não Estava Na Hora Faz O Seguinte Entra Depois No Youtube Dá Uma Olhada Senão Vou Ter Que Explicar De Novo Pessoal Tava Tudo Aqui Sua Internet Caiu Né Você Tá Falando Aí Então Dá Uma Olhada No Youtube Eu Expliquei Até Quer ver Expliquei Na aula Passada Também Aí Não Tem Como Voltar Que Vai Ser Uns Dez Minutinhos Aí O Pessoal Não Vai Gostar Ah Bom Pessoal Acho Que É Isso Né Eu Vou Me Despedir De Você Já Vou Viajar Agora Pra Presidente Prudente Ó Eu Deixei A Aula Passada Aqui Ó Entrou No Youtube .com Barra Equipe Trader Desce Um Pouquinho Intensivo Formação De Trader Primeiro Modo Tem Bastante Coisa Aqui Que Eu Expliquei Na Aula Se Vocês Não Acharem Coloca Pra Pesquisar Aqui Intensivo Formação De Trader Escreve Hamilton Lá Que Se Alguém Não Tiver Mais Nenhuma Dúvida Vou Encerrar Já Deixo Aqui Meu Contato Pra Vocês Beleza Tá Jó Então Agradeço A participação De Todos Vocês Espero Que Vocês Tenham Tido Uma Ótima Aula Com Os Ney Consiga Ter Entendido Também O Eu Falei Aqui Eu Sei Que Teve Um Pessoal Que Perguntou Ali Não Estava Entendendo Muita Coisa Porque O Que Eu Explico Aqui Já Pra Quem Já Tá Um Pouquinho Assim Já Avançado Já Tá Operando Então Pode Ser Que Fique Obscuro Falei De Opções Vou Falar De Se Eu Começar A Falar De Contrato Futuro Que Vai Embananar Mais Ainda Mas Isso Não Se Preocupe Né Você Tá Vendo Um Conteúdo Mais Avançado Logo Em breve Você Já Consegue Entender Tá E Claro Qualquer Dúvida É Só Mandar Um E-mail Que Eu Posso Esclarecer Ou Ligar Pra mim Esclareço Com Mais Tempo Mais Detalhes Tá Um Grande Abraço Qualquer Dúvida Só Mandar E-mail Tá Manda E-mail Se Ficou Alguma Dúvida Eu Esclareço Pra Vocês Ou Só Ligar E Se Quiserem Fazer O Cadastro Entrar Aqui HR Investimentos .com Pra Fazer O Cadastro Na Corretora Rico Sendo Assessorado Pela HR Investimentos Tá Bom Aqui Tem Mais Informações Grande Abraço Até Mais Tchau Tchau